OrtoBom, um terço de sua vida você passa sobre ele. Olha, pra ter uma excelente noite de sono você pode contar com OrtoBom. Aqui na Paulo Facine 334 não tem como você ralar ao lado do Bradesco. Gente, dá pra você montar a sua cama completa com produtos da marca OrtoBom. A cama, pra você começar aqui, olha, eles têm solteiro, casal, queen, king, cama baú, box baú, que é ótimo pra você que tem problema de espaço, cabe muita coisa dentro. Olha só a loja como é enorme, como é bacana. Como eu falei, você monta a sua cama completa. Aqui, olha, a cama, todos os acessórios, os travesseiros, jogo de lençol, edredom, tudo da marca OrtoBom que você conhece, é claro, pela qualidade. Agora eu sei que você tá esperando um preço, uma super oferta, né? Olha só, essa bicama completíssima. Vai receber alguém em casa, é sempre bacana ter uma bicama. Essa bicama tá sendo, sabe por quanto? 10 parcelas de R$69,90. 10 de R$69,90. Ainda mais agora, que tá chegando o final de ano, né? A gente gosta de receber os amigos, receber a família, vale a pena ter esse produto em casa. Fica aqui na Paulo Facine 334, anota o telefone que é facílimo, eu quero que você venha correndo pra cá. Pode ligar, gente, 4962-5442. Detalhe importante, eles abrem todos os dias, inclusive aos domingos. OrtoBom. Um terço de sua vida, você passa sobre ele. E aí E aí